Mas agora chegou a hora de ler o trecho de um poema de Isaac Magiesi, que diz assim Felicidade não é pensar grande, é justamente o contrário É pensar pequeno, é pensar detalhe É saber enxergar miúdo até ver o rosto do silêncio Perla, vamos cantar mais uma? É delícia, pequenina Obrigada pela presença de vocês, Perla, cachorro grande Receba o nosso carinho e gratidão através das nossas flores É delícia de Ritmo Brasil Ritmo Brasil, me emocionou essa mensagem Então Vai para o meu netinho, pode? Ah, que lindo, claro Para todos os avós, que merecemos homenagear aos filhos, aos pequeninos E vai daqui meu coração para vocês Pais, mães, não brinquem com as crianças Adotem uma criança e sem violência para as mulheres E para as crianças e para os animais e para a nossa floresta Muito obrigada de coração Ah, que linda Vamos lá Obrigada 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 Gente, quero convidar vocês a se inscreverem no Youtube Olha só, tem Ritmo Brasil e muitos programas da Rede TV E curiosidades e muitas coisas mais E não esquece de apertar aí no sininho, tá bom? Porque daí vocês recebem as notificações Convidadíssimos Fiquem com a gente Obrigada